No novo episódio de Yaa Sapkan, o vínculo de Seran com o passado leva a um grande impasse em seu relacionamento com Sinan. Embora esta situação enfraqueça gradualmente o vínculo entre eles, Ferit tenta moldar o futuro de Diyaa. Enquanto Oran é pego no meio de um caos que ele nunca imaginou, o desejo de Abidin de se vingar dos Korans torna-se cada vez mais perigoso. Embora os laços tensos entre Seran e Sunna se tornem mais frágeis a cada dia que passa, Esme fica muito surpresa com as notícias que houve. Ferit, por outro lado, fica encurralado pela pressão matrimonial que sente em seu relacionamento com Diyaa e chega a um ponto crítico de decisão entre seu passado e seu futuro. Agora ele chegou a uma encruzilhada, onde tudo muda. Este episódio mostra os personagens tendo que enfrentar seu passado e planejar cuidadosamente seus passos futuros. Principalmente os conflitos internos e as incertezas de Ferit sobre as duas mulheres de sua vida estão entre os principais elementos que moldam a história. O apego de Seran ao passado e as dificuldades que ela vivencia com Sunna revelam tanto um conflito individual quanto como os casais podem seguir caminhos diferentes. Na próxima análise, voltaremos com análises mais profundas dos personagens e previsões sobre episódios futuros. Adeus!